Como é que você chama? Luciene Luciene, eu lembro que na hora da oração você estava com a mão no joelho direito, é isso mesmo? Eu vi Deus te curando O que foi no joelho? O que aconteceu? Tem uns oito meses que eu caí dentro do ônibus e machuquei o joelho Peraí, você tem oito meses que caiu dentro do ônibus e machucou o joelho direito? Joelho direito Fui no médico, passou fisioterapia, inflamatório, nada Fez fisioterapia? Fiz fisioterapia Tomou antibiótico, anti-inflamatório? Tomei e nada, de melhorar E sempre passando, colocando bolso de gelo Nada de resolver Oito meses com o joelho doendo? Oito meses Você subiu no altar com dor no joelho? Nossa, eu vinha mancando de dor, não podia nem dobrar o joelho Eu tenho tempão que eu parei até de fazer meus exercícios físicos por causa do joelho Então você não conseguiu nem dobrar o joelho? Não conseguiu nem dobrar a noite Então se Jesus te curou, dobra o joelho agora aí Dobre aí Você falou que andava mancando, anda agora perfeito agora, anda, anda Anda mais, anda mais Anda mais, olha aí igreja Pelo amor de Deus, fica de pé Anda, anda, anda É 100% curada Olha aí igreja Diga assim, ele é Maravilhoso 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 Maravilhoso